A polícia militar apreendeu essa arma de fabricação caseira, calibre 36. João Vitor, 19 anos. Um adolescente de 17 anos foram detidos portando o armamento durante uma abordagem na rua Mané Garrincha com a avenida Raimundo Cantuária, bairro socialista, só na leste de Porto Velho. Eles abordaram os dois elementos, uma bicicleta do suspeito. E no ato da abordagem, que abordaram os cidadãos aí, um cidadão atrás viu quando ele jogou um objeto. Um rapaz veio enquanto trouxe o objeto que eles tinham jogado. Os suspeitos negaram que fossem donos da arma, ambos apresentados na central de flagrantes. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.